Olá, amigas e amigos! Ah, vão estar com esmaltes novos na linha Colortrend, aquela linha que a gente ama, eu amo, por ser mais acessível, né? Esses novos esmaltes, então, fazem parte da coleção Creme de la Creme, que é uma expressão francesa que resumidamente quer dizer o melhor dos melhores. Em francês, a pronúncia fica uma coisa, meio assim, com um biquinho, Creme de la Creme. Mas aqui no Brasil é equivalente a um negócio do bão, sabe? 10 de 10. Mas voltando aos esmaltes, são 6 cores todas muito, muito fofas com nomes de doces. E além da fofura, outro diferencial tá no acabamento. A marca descreve ele como semi-mate, ou seja, pela descrição eu entenderia algo como que não é cremoso, que não fica com aquele brilho espelhado, mas que também não é aquele fosco super seco. O semi-mate seria um acabamento entre esses dois. Já de primeira eu notei umas diferenças entre eles. As cores sorvete de morango, algodão doce e surpresa de uva tem como se fosse um brilho cintilante na composição. Não é algo que vai se sobressair muito, mas é possível ver. Já as cores doce de laranja, frutas vermelhas e creme de abacate não tem esse brilho. Espero lado, digamos assim, na composição deles. Eu dei uma boa apertada assim nos olhos pra ver bem e eu acho que essas são as diferenças aí entre as cores mesmo. E eu já adianto que eu preferi as cores que tem essa cintilança. Eu achei que ficou um detalhe bonitinho, sabe? Ele é bem sutil, não vai fazer aquela grande diferença, mas essa pequena diferença, esse pequeno detalhe foi o que me pegou. Eu gostei. E falando ainda sobre a fórmula deles, a composição, segundo a marca, todas essas cores são 5 free, livres então dos principais ingredientes que costumam ser causadores de alergias. E essa daqui não foi uma coleção muito comentada por vocês. Eu vi poucos comentários aí na internet em geral falando sobre ela, por isso esse vídeo aqui vai ser um formato um pouco diferente. Não vai ser aquele formato de resenha que vocês estão acostumados por aqui. Eu não vou estar apresentando as cores uma por uma. Eu preparei algumas decorações que daí nessas decorações eu já vou comentando sobre elas, já vou expondo a minha opinião e aí fica uma coisa um pouco mais dinâmica, um vídeo um pouco mais simples. Então bora lá já pra primeira decoração. E tem forma melhor de mostrar pra vocês já assim quase todas as cores do que em um multicolor? Não tem, né? Tirando que eu amo essa decoração. Aí vocês já conseguem ter uma ideia do acabamento de quase todos eles, exceto do Frutas Vermelhas. E vendo eles aplicados assim de forma tão próxima, vocês também podem notar aquela questão de algumas cores terem uma cintilância lá no fundo do coraçãozinho delas e outras não. Como eu mencionei antes, é um detalhe, gente. Nada muito uau, mas essa é uma diferencinha tão fofa. E só pra ficar mais claro, vamos lá. No indicador eu usei o surpresa de uva, no médio eu usei o algodão doce, inclusive que tom de azul bem lindo, né? Nossa, eu amei ele. Enfim, prosseguindo. No anelar eu usei o sorvete de morango, no mindinho o creme de abacate e no polegar o doce de laranja. E depois desse multicolor, tive até que aparecer aqui de novo pra dizer, gente. É semi-mate mesmo. Gente, eles acertaram demais nessa descrição, porque ele não é aquele mate que fica seco, seco nas unhas. E ele também não tem aquele brilho, né, do esmalte cremoso. Ele realmente fica uma coisa entre é semi-mate, puramente semi-mate. E o ideal pra esse tipo de acabamento é não finalizar de forma alguma. Tipo, ah, passar um extra brilho ou passar uma cobertura fosca, porque a cobertura fosca vai deixar seco demais. E o extra brilho vai deixar com muito brilho, né? Então ele tem aquele acabamento entre que o ideal é não ser finalizado. Mas quem sou eu pra dizer alguma coisa, gente? Longe de mim, vocês usam os esmaltes da forma que vocês acharem melhor. Inclusive, é legal ter mais possibilidades, né? Tu pode deixar com o acabamento que ele veio, tu pode deixar ele mais fosco, tu pode deixar ele com brilho. Tem aí três possibilidades de acabamento num esmalte só. Enfim, dito isso sobre o acabamento, bora aí pra próxima decoração. E essa próxima decoração é simples demais, demais. E sugerida pela própria dona Avon na revistinha. Por isso, eu já resolvi colocar em prática ela. Eu usei o Frutas Vermelhas em todas as unhas com acabamento natural dele, sem nenhuma finalização a mais. E pra decorar, eu apliquei um extra brilho na pontinha das unhas, fazendo uma inglesinha com acabamento diferente. Uma decoração muito, muito usada em preto. Provavelmente vocês já viram por aí, né? Mas ela também fica show em outras cores. Nesse caso, ele ficou fofa. Tudo com essa coleção pra mim é fofo. Mas eu preciso dizer pra vocês que essa decoração ficaria muito melhor se os esmaltes fossem mate, sabe? Mate, mate. Super foscos. Que daí a diferença entre os acabamentos ficaria mais nítida. Nesse caso, eu tô mostrando aqui já que a marca sugere na revistinha. Mas eu não usaria dessa forma. Eu acho que é discreto demais. A mudança entre os acabamentos é muito sutil. De uma certa distância, pessoalmente, é até imperceptível. Tão sutil, gente. Mas também, se tu curte uma decoração super discreta, essa pode ser uma boa opção. Tudo vai de gosto pessoal. E agora, bora pra uma decoração que vocês estavam sentindo falta. Eu comecei ela com o Surpresa de Uva no indicador e médio. No Mindinho Polegar, eu usei o sorvete de morango. E no anelar, eu usei uma camada do Cigana, uma camada do Sonho e outra do Cigana. Todos da Impala. Na unha do anelar, eu fui com o esmalte azul direto com o pincel mesmo e dividi a unha ali em duas cores. Não foi bem no meio, foi um pouco mais pra cima. E daí eu preenchi. E na divisão entre essas duas cores, eu apliquei uma fitinha daquelas pra unhas mesmo em prata. E eu cortei as laterais e me certifiquei de que ela tava bem fixa na minha unha. E então eu peguei o roxo, o rosa claro, o azul e o verde da coleção. E na unha do anelar, que tava com o branquinho, eu fiz diversas pintinhas coloridas. E agora vocês já sabem o que vem por aí, né? Com um esmalte preto total da Avon e um boleador, eu fiz estampa de oncinha colorida. Vocês tão vendo aí agora essa decoração com nenhuma finalização. Sem o extra brilho, sem nada. Pra ver com o acabamento dos esmaltes mesmo. E até que ficou legal, né? Misturar aí os acabamentos, a unha do anelar com o brilho do preto e o mate ao fundo ali nas corzinhas. Mas eu precisava deixar aqui pra vocês também a versão com extra brilho, pra mostrar como as cores ficam dessa forma também. E até porque eu prefiro finalizar assim. Ainda mais por ter usado a fitinha, que com extra brilho ela vai fixar bem melhor. Então fica aí a diferença entre os acabamentos. Qual vocês gostaram mais? E gente, não adianta. O YouTube tá me avisando que vocês assistem os vídeos, vão embora e esquece de se inscrever aqui no canal. Então não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Isso é muito, muito importante. Não esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda no crescimento aqui do canal. Isso faz com que o YouTube entregue esse vídeo aqui pra mais pessoas. Se tu já estiver inscrito ou inscrito, que eu tenho certeza que tu tá, tu ativa o sininho também pro YouTube te avisar cada vez que eu publicar qualquer coisa nova por aqui. Recado muito, muito rápido dado, bora pra próxima decoração. E agora a última decoração. Em quase todas as unhas, eu comecei com uma camada do sonho, então uma camada do cigana, ambos da Impala, e finalizei com uma camada do deusa grega, da Haskell, aquele famosinho daqui do canal, né? E na unha do anelar, eu usei apenas uma camada do sonho, só pra que as próximas cores ficassem mais uniformes. Nessa unha do anelar, eu fiz um degradê bem colorido, com o laranja, o rosa claro, o verde e o azul. E eu apliquei eles na esponjinha nessa mesma ordem, com as cores um pouco mais, assim, umas sobre as outras, pra já ir formando o degradê na própria esponjinha, como eu sempre faço. E eu fui carimbando na unha essa mistura que eu fiz, até que as cores ficassem bem uniformes. Foram três camadas ao total, até que eu achasse o suficiente. Por conta do acabamento deles, é um degradê que fica com muita, muita textura. Essa é a parte meio inevitável, sabe? Por isso, eu fui novamente com o deusa grega da Haskell, e apliquei sobre esse degradê. Dessa forma, diminuiu muito, muito a textura. 100%. Já nas outras unhas, eu usei o laranja pra fazer uma diagonal nas pontinhas. Poderia ser qualquer uma das cores do degradê, na verdade, mas eu escolhi o laranjinha. Nesse caso, no resultado, a única parte que ficou com um acabamento semi-mate, foram as pontinhas laranjinhas. Ainda assim, eu gostei dessa mistura. Ficou, em geral, uma decoração bem coloridona. Inclusive, pra quem é mais tchá ainda, dá pra fazer uma pontinha de cada cor. Mas eu curti dessa forma. E assim, como nas outras vezes, aqui eu também fiz uma versão toda finalizada com extra brilho. O incolor da ideal, inclusive. E parece que acendeu mais ainda o tom do laranja. Eu curti com os dois acabamentos. Qual vocês preferem? Resumindo aqui, resumidamente, o que eu achei sobre essa coleção? Eu gostei das cores, eu acho que a paleta de cores, ela é toda muito fofa, eu amei, assim, todas elas combinam entre elas. Achei um amorzinho mesmo. Eu curti o acabamento, como eu disse, eu preferi os esmaltes que tem aquela cintilância, porque eu achei eles um pouco mais diferenciados. Mas os outros, eles também se diferenciam por ter um acabamento, né? Você me bate. Só o que eu acho, é que pra ter esse acabamento e não ser finalizado com mais nada, a secagem deveria ser um pouquinho melhor, sabe? Enquanto as cores estavam no processo de secagem, eu fiquei com um pouquinho de vontade de passar um extra brilho pra dar uma ajudada, uma acelerada naquela secagem, porque eles demoram um pouquinho mesmo. Mas depois que seca, fica tudo certo. Então, amei as cores, curti o acabamento. Não é um acabamento emborrachado, é um acabamento que fica muito, muito bonito. E é isso que eu tenho a dizer sobre essa coleção. Eu espero muito, muito que vocês tenham curtido esse vídeo, essa proposta um pouquinho diferente. E até o próximo, gente! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho